Os melhores clipes do mês de outubro. Este vídeo consiste em vermos os melhores clipes aqui da Twitch Portugal. Deixa eu ver o som, peraí. Deixa eu ver o som, peraí. Ai, bebe, 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 bebe. E aí está, foda-se o Beto, filha da puta, eu vi logo. Eu já dei no outro, no outro gato. Eu vou-me embora, isto é ainda possível. Chegam aqui nesta marca. E botão ali. Se fazes live e queres aparecer aqui no canal, entra no primeiro link na descrição que vais ter ao meu canal do Discord. Vai ter que ser. Vai ser, vou ter que formar, vou ter que formar. Deixa like e subscreve. Uma espada de madeira, madeira, madeira. Uma madeira, madeira, madeira. Para quem? Como assim para quem? Para quem? Clips, eu espero que goste do vídeo, deixa like e subscreve. Uma espada de madeira, 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 madeira. Uma madeira, madeira, madeira. Ei, Siri. Para quem? Como assim para quem, Siri? Quem é que te perguntou alguma coisa? Para quem? Para quem o quê, Siri? Eu não estou a falar contigo. Para quem? Oh, meu, está chequeado. Siri, eu não estou a falar contigo. Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Tchau, Siri. Para quem? Tchau, Siri. Se eu disser as cenas à toa, tipo, se eu for o mais... ...xnófilo possível, será que eu diga alguma coisa? Se fingir que estou a falar... Já vi, já vi, já vi. Já vi. Já vi. Tchulá, tchulá, tchulá. Tchulá, tchulá. Tchulá. Tchulá, tchulá. Apoie aí, coreador. Não usem a do bloco. o que é que tá aqui atrás Estão a ver, assim gasto menos luz Aqui tem LEDs Aqui está só Este não há É para poupar, é para poupar luz Calma aí O que é isto? Este não há Aqui tem LEDs Aqui está só Este não há É para poupar, é para poupar luz Calma aí É para poupar luz O que é a puta de Inception é esta? Muito, muito mesmo Muito bilhão Não, não, não Estragaste tudo Não, não, não Não era para vocês Não era para vocês Não, não, juro, juro Ah, puto, nem dá para dar refund Dos beats Ah, puto, deixa de jantar as bombas As bombas fazem parte da história Faz parte da cena Não estragaste tudo Não estragaste tudo, é eu também E tu estás para dar a minha cara Não, não, não Não, não Não era para vocês Não, não, não Não, não Isto não era para vocês Estragaste tudo, Zé Não, não, não Não, não Mano, Zé Oh, tu estragaste tudo Oh, mano, que é que eu fiz Mas saiu, saiu Não estragaste tudo E tu estás para dar a minha cara Não, não Não, mas isto acontece Não Ah, isto é, está-se bem O que é que foi? Não, não Tu és muito bem De que cheiraste-me o peito também Pronto Então, olha O Windo Ele estava até a insultar Tu tens alguma mensagem para lhe dizer? Ah, já tenho Windo, estás a ouvir? Ele está, ele está, ele está Oh, então diz-lhe que ele é um imbecil Oh, Windo O Boa Morales, o outro ao caralho Está a dizer que é um imbecil Nós chulamos o Coventry É isso que eu tenho que saber Mas agora Tenho que dizer uma coisa muito importante Oh, oh, fala lá rápido Que eu tenho que me ir embora Fala rápido Ok, vou falar rápido Quero só uma coisa Diz-me se o Tiagovski é gay Oh, eu tenho uma fala creative? Oh, caralho Existe-me se o Tiagovski é gay Ah, não é? Ah, eu tenho uma mensagem é necessário não sabes pode cobrir aia mano perai aia muito bom perai e e e queres ter o teu próprio negócio com o indicário não quero pá não preciso para tacar nada pá e 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 olá e quem será você e quem será você como assim estou apenas a perguntar se você me poderia dizer o seu nome antipático me falta lá olá eu sou o Rui como é que estás o Rui nome bonito de que idade és não sei obrigado obrigado tenho 24 e estou de que idade és um rapaz ainda muito novo eu estou a chegar aos 30 30 vai-se lá tu pequeno 30 anos não é nada de especial que é não ouvi desculpa não estava sem os fones estou a ver que temos aqui temos aqui alguém com uma certa audição defeituosa não não só não tinha os fones colocados desculpa eu ouço bem então estavas a dizer que tinhas 30 anos ok ok isso mesmo tenho 30 anos mas estou longe de ser uma velhota quase 30 que é 27 aposto que tens 27 isso é só daqui a uns meses agora és adivinha o quê e eu é antipático a uma falda também está servado em que é tchau adeus rapazinho como assim tchau não podes abandonar assim uma falda não vou lá nenhum não vou lá nenhum vou por ti vou até o fim do mundo oh que bonito que romântico é isso? quando é que vamos beber um copo ali oh oh necas pode ser oh necas oh necas tranquilo baratinho está-se bem fazemos um placar assasas aceita estou sempre pronta para tomar um copo assasas a gente pode falar outra língua mas só se me prometeres que não me dizes coisas sujas que eu vou ficar curada podemos falar que língua queres falar? eu posso falar eu posso falar português, francês, inglês, espanhol, catalão, polaco e algumas palavras do russo e do alemão escolhe podes falar polaco, russo, alemão? o alemão sim um pouquinho e o russo só uma coisa de sobrevivência mas nada de erótico está percebido? fogo onde é que aprendeste a falar essas línguas todas? estudei russo na uni estudei russo na uni mas era basicamente como funciona como funciona a gramática russa e o funcionamento de algumas palavras quanto ao alemão e polaco tive amigos de lá e aprenderam-me algumas coisas mas hoje em dia já é pouco que me recorde falar só tenho inglês e o meu querido português oh e o catalão sabes dizer o que é em polaco? por exemplo no sentido de? tipo alguma palavra ou frase que queres que diga? ah tipo apresenta-te aí em polaco então eu posso dizer então eu posso dizer ou por acaso tenho imensos amigos polacos que me ensinaram algumas coisas no seu idioma está certo? está certo? cheque confirma aí se estivesse lá nas polónias manipulou e Wellness legal vitamin que aquilo Ei Perda, pá E este, meu Ei, eu já estou a estar deixar lá a espera, pá Oh, onde é que está a pular, comeu? Polonês Muito doce, não foi o que eu escrevi Eia bem Está certo Vai já Eia, está foda, espera aí Eia, está foda, 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 a mafalda zrzuć się na buo morales i umów jesteś bardzo słodka mafalda jesteś bardzo do nada e problema assim arranja luz arranjam luz eleticista eleticista as luzes não acendem lá atras mas isso é fora de casa no jardin não é dentro de um pack entende e vocês resolvem os problemas mas tem de ser durante o dia para ver o que é que se faz claro claro então pode ser durante o dia olha até vou testar agora para ver se acendem ok 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 estou a testar respira atenção atenção não mas quase que acenderam foi pai por 2 boa noite boa noite defesa vou vos ensinar a furar os ebos chegam aqui nesta marca e o botão ali furar os ebos chegam aqui nesta marca e o botão ali a 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 É minha Temos que ir ao CS Abriu és tu? Não sigo pais Esta é o da salsicha não? Qualquer enchido que tenham em casa Chouriça, morcele ou o que for É muito fodido alguém ter assim a mão um enchido Aí está, fodeu-se o Beto filha da puta Eu vi logo O que que era? Eu acho que senti o tiro na vida real Brasileiro na Europa Eu posso te ajudar a comprar imóveis aqui no Brasil Seja para moradia ou para investimento Sem que você Como é que tu não desconfia? Eu e o Duarte Eu e o Duarte Tu também não desconfiaste Olha lá Eu quero lá saber, eu vou desconfiar Quero lá saber Ele é mentiroso Eu não comprei bilhete Bem, ele é mentiroso Ele está sempre a mentir Eu não morro no primeiro Eu não morro no primeiro Eu rim para a arma Não basta Que nem mesmo Não fra pou sol Que nem mesmo Eu não É pior para o Popyr Não foda-se. É uma principal. Pera aí, pera aí. Que é do moço? Que é isto doce de cavalo? Olha, pronto. Ai, acera. O que este gajo me mandou? Mais um minuto. Mas vamos embora... Nada a ver no canto. Eu vou duro... Agora, esse bloco... É um nos anjo. Um minuto, quando você vai... Fui, fui, fui. E então... Fui, fai... Rodrigues, vou mandar clipes para aqui também, eu digo já, desapareço O nariz, os bigodes, oh não, sinto que isto já está bem mal, o corpo, oh não, isto deve estar horrível Ok, acho que está tudo, será que eu estou dentro do desenho ainda, vamos fazer uma taça de comida, será que eu ainda estou no desenho? Ok, está bom Malta, eu não desenhei nada, malta, como assim eu não desenhei nada? Agora eu preciso de contexto também, oh velho, vamos fazer um pote, o nariz, o desenho Como assim eu já juntei, já é plátina? Boa noite Eu já juntei, já é boa noite Olha, está aqui um, baby, está aqui um morcego, caralho Um morcego? Estava aqui a ver o migo preto e estava um bocado dobrado... Ai meu Deus! Como é que você está? Como é que você está? Estava aí o... E agora? Aí! Eu ia comer migo racha! Ui! Como é que o senhor disse? Se chamava que esse é o que eu gosto de tratar de ser por nome. Sim, sim, senta! Ui, aqui a pipoca tratava de morcer... Senta! Ai, 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 ai! Onde é oce sim? Ahhhhh! Amor! Olha, olha, o Damon Vegas, não acredito! Ui! Não me acredito que vendem aqui isto! Queres ver o caralho? Isto é tome! Sim, é fome. Ai... Não... Vou dar pão... Não... Isto não é o lobby... Pão... Não... Vou dar pão... Não... Molta, veja onde é que eu me vi! What? Como? Eu estou no... Eu estou na ilha do lobby! Eu estou na ilha do lobby! Como é que eu vou para vocês? Pô... Não vai? O que é que eu vou para vocês? 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 É, não chega a bater, mas estás muito longe. Não chega... Ei, caralho! O que é que foi isso, puto? Delivery? Eu não percebo, eu nunca vejo... Eu nunca apanho quase esse tremendo. Estás sempre a dormir. Se quiseres ser avisado de acontecer os outros vídeos dos melhores momentos, Inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este. Notificações... Ai, o filho da puta... O que é que eu vou para vocês? Ah... O que é que eu vou para vocês? Pô... O que é que eu vou para vocês?